Jogo futebol, joguei futebol desde 7 anos de idade, tive minha trajetória por diversos clubes no Rio de Janeiro, joguei Flamengo categoria de base, Fluminense, profissionalizei e aos 24 anos de idade eu resolvi dar uma pausa e me apaixonei pela PRF. Eu me via com aquela farda, me via naquele trabalho e foi uma paixão à primeira vista que me fez dar um tempo, dar um start na minha cabeça e virar com a faceta policial rodoviária federal. Hoje eu estou aqui realizando um sonho, é uma etapa muito importante da minha vida, eu quero aproveitar ao máximo nessa instituição maravilhosa que abre a porta no Brasil inteiro. Eu sou o aluno Lucas Duarte, da turma Alfa 3, do PRF Formação.